E essa questão de concurso, você consegue resolver? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber e depois vem comigo para a resolução. O número 3 mais 0,25 mais 0,0025 mais 0,0000025 mais 0,0000025 mais 0,0000025 mais infinito é escrito em forma de fração por, e aqui nós temos as seguintes alternativas. Se nós observarmos aqui nesta adição, nós temos um número inteiro que está sendo somado com infinitos números decimais. E esses números decimais, a cada um que vai aumentando aqui esta adição, nós temos o acréscimo de duas casas decimais. Aqui eu tenho 0,25, aqui eu tenho 0,0025, aqui eu tenho 0,0000025, aqui eu tenho 0,0000025 e infinito. Então, percebam este padrão. Ao realizar esta adição, o que nós vamos ter? Uma dízima periódica. Vamos ver? 3 mais 0,25 mais 0,0025 mais 0,0000025 mais 0,0000025 e a adição é infinita. O que vai acontecer aqui, ó? 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, vírgula embaixo de vírgula e o 3. Resolvemos esta adição, olha o que nós temos aqui. Uma dízima periódica. Quando nós temos uma dízima periódica, nós temos um número infinito e periódico. Infinito porque ele não tem fim. E periódico porque eu tenho um período que se repete. Quem que está repetindo aqui? 25, 25, 25, 25. Então, claramente, aqui nós temos uma dízima periódica. E uma dízima periódica, ela pode ser escrita em uma forma de fração, que é o que nós chamamos de fração geratriz. Mas como que nós podemos calcular esta fração geratriz? De uma forma bem rápida e prática, nós podemos analisar aqui, olha, a nossa dízima periódica e verificar aqui a parte que se repete. No caso, no decimal, aqui na parte decimal, nós temos dois algarismos repetindo. Então, ó, de forma bem rápida e prática. Como nós temos dois algarismos que se repetem, nós vamos ter como denominador desta fração geratriz, o 99. De cara, nós já conseguimos identificar qual seria a resposta correta, que é a alternativa B. Mas será que é isso mesmo? Como que eu chego nesses 322? Como eu disse, de forma bem rápida e prática, olha, dois algarismos que se repetem, coloco aqui o 99. Se fossem três, professora, vamos supor que fosse 251, 251, 251, 251, 251. Colocaria 999, tá? Se fosse um algarismo só, 3,2222, só o 9. Mas aqui no caso, como são dois, coloco o 9 e o 9. Mas por que que eu chego aqui aos 322? Como eu disse, nós vamos usar aqui, ó, uma forma prática de calcular. Nós vamos pegar esta parte inteira e apenas um período, apenas uma parte que se repete. E elimina a vírgula. Eu fico com quanto? 325. Desses 325, eu vou subtrair a parte inteira. 325 menos 3, 322, que é a alternativa B. Esta forma rápida e prática, você pode usar, por exemplo, numa prova de concurso, né? Que você tem que fazer aqui a questão de uma forma bem rápida e prática. Porém, para você entender como realmente nós conseguimos resolver o passo a passo, como chegar aqui, ó, nessa fração geratriz, vou deixar a indicação aqui de alguns vídeos, né? Vou deixar um card aqui com a indicação de alguns vídeos de como chegar aqui, olha, bem no passo a passo a uma fração geratriz. Então, como chegar a uma fração geratriz e também quando você tem uma fração geratriz e quer a dízima periódica. Então, se você quer aprender, vem até os cards e verifique como que você faz no passo a passo. Porém, no dia a dia, você pode resolver dessa forma bem rápida e prática, ok? E aí, se você gostou aqui dessa resolução, já deixa o seu like. Não esquece de deixar aqui nos comentários se você acertaria essa questão, que eu quero saber. E aí, você compartilha esse vídeo para que mais pessoas aprendam com ele. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E visitar o meu site, que está aqui, ó, na descrição do vídeo. Lá você encontra os cursos comigo. Muito obrigada! Até o próximo vídeo, a próxima dúvida. Tchau, tchau!